Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para saber o que é destaque nesta manhã de segunda-feira. Eu converso com o meu amigo Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson, novamente, até porque nós já conversamos hoje pela manhã no RCN Notícias, mas, por favor, fale o que é destaque aí em Campo Grande, meu amigo. Bom dia novamente para vocês, El. Bom dia para todos que estão nos acompanhando nesse horário também, aí em Três Lagoas. Vou levar para vocês um destaque, um evento que eu estive acompanhando nesta manhã, que traz um alerta importante, não só aqui para Campo Grande, também para Três Lagoas, para o Estado e para todo o Brasil. Bom, a gente sabe que dia 17 de novembro, ontem, foi comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. Então, hoje, em alusão a essa data, a APAI de Campo Grande realizou o Dia D da Prematuridade aqui na capital. Um evento importante relacionado ao novembro roxo, mês também, dedicado à sensibilização do parto prematuro. Esse evento, ele contou aí com orientações de profissionais da área, como o pediatra Dr. Paulo Silfi Neto, ele que é diretor clínico do SerAPAI, e também da professora mestre em Educação, Fabiana Maria das Graças Oliveira, ela que é vice-presidente da Federação das APAI de Mato Grosso do Sul, e eles abordaram temas aí, não só sobre a importância desses exames de pré-natais serem realizados de forma correta para evitar qualquer coisa, e também para descobrir qualquer problema também, o quanto antes, e poder realizar o tratamento da melhor forma, mas também falaram sobre temas relacionados ao suporte educacional e também assistencial às famílias. Só para a gente ter uma importância, para a gente ter uma noção da importância desse evento, a cada ano, mais de 13 milhões de bebês nascem prematuramente em todo o mundo, com o Brasil apresentando aí uma taxa de prematuridade de 12%, onde um a cada 12 bebês nasce antes das 37 semanas de gestação. Então, a prematuridade, ela é a principal causa de mortalidade infantil para menores de 5 anos, e contribui também significativamente para o desenvolvimento de deficiências severas. Então, é muito importante realizar os exames pré-natal e também se cuidar, né? A gente sabe que as mães devem se cuidar o quanto antes e da melhor forma possível, e aí a gente sabe das consequências do parto prematuro, entre elas aqui, algumas que eu listei nessa manhã na APAI com os profissionais que estavam por lá. O parto prematuro pode causar aí diversas consequências, como problemas respiratórios, problemas alimentares aos bebês, infecções, sequelas neurológicas, atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral, cegueira ou surdez. Essas são só algumas das consequências, por isso é importante realizar todos os exames e continuar se cuidando. Então, Israel, para quem quiser conferir mais informações, mais dicas sobre isso, nesse novembro roxo que nós estamos, mês de conscientização realmente, já vai ter uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Muito importante essa campanha, viu, meu amigo Gerson? Importantíssimo. Conta para a gente agora como é que está o tempo aí na nossa querida capital morena. Tivemos dias de chuva aqui e agora o calor já voltou aqui em Campo Grande, viu? Hoje já tem também uma expectativa de chover lá para o finalzinho da tarde, entre as cinco, seis horas da tarde, pode ser que chuva aqui na capital, algumas pancadas de chuva isoladas, mas a temperatura continua alta aqui em Campo Grande. Então, a máxima de hoje é de 32 graus, agora faz 31. A mínima que nós tivemos durante a madrugada foi de 22. Temos alerta de chuva intensa para a tarde, que foi como eu disse, mas apesar do calor, pelo menos a umidade do ar está boa aqui em Campo Grande. Essa chuva vem também para aliviar um pouquinho esse clima aqui na capital, Israel.